E on and on will go E hoje estamos aqui com um desafio de mitagem para a carreira daquele prédio ali, cara Então a gente tem que rampar nessa mini rampa Cadê a mini rampa? Cadê a rampa? É isso daqui? Acho que é a rampa de skate Eita Tá difícil, galera E a gente tem 7 minutos pra fazer isso Então só vamos, Zé Vamos ver o que vai dar isso Só vamos, vem cá, vem cá daqui do lado A gente vai ter que fazer um esquema muito louco, sabe? Ai, meu Deus Caraca, velho Tipo, a gente chega aqui Pode começar? Pode, só vai Tá valendo, vai 7 minutos valendo Mas você foi certinho Você foi de... Nossa Quase Porra Tá, eu fui certinha também, aham Eu fui certinho Aham, fui certinho aqui Calma É... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Vai, garoto Fazer o contrário Olha, você pegou o jeito Uh É só você olhar bem pro prédio E é tipo, o ângulo que o seu carro tá na rampa Tá Eu não falei o objetivo, né, pra galera? Não A gente tem que ir no prédio É, sem dizer Não, você falou, você falou, você falou Ah tá, eu falei, então tá Deixa eu ver o ângulo que você fica Vai arrumando Deixa eu ver Calma aí Aí, tá bom? Tá pega Tá pega Eu fui toda estranha É Um pouquinho? Tem que ir muito Opa Opa Não, 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 não Não Que coisa Você passou reto? Não, quicou na pontinha lá do final Eu quase fui Nossa, velho Eu acho que eu descobri a macete Ah é? Tem macete, então Ah, eu fui lá pra Piauí, velho Não pode ir assim, não Calma aí, deixa eu me arrumar aqui Vai lá, garoto Brilha, o mundo é seu Vai Vai Vai, garoto Você consegue Ai, me arrumei demais Fui tudo errado Tipo o Kiko Mano, o meu tá indo pra baixo, velho Eu tô colocando muito pra baixo É porque você tem que inclinar mais o carro Calma Nossa, a gente falou calma junto Muita calma nessa hora Calma Nossa Ai, mano Eu vou vestir minha camiseta do Lantana Verde Que se você gosta, eu vou passar Mano, por que eu tô indo ao contrário? Cara Tá me estressando aqui, velho Nesse desafio a gente tem que conseguir Não, esse aqui a gente vai passar Sim Se não passar, não passou Se não passar Aí a gente vai Eu tô sentindo que vai Nossa, fui péssima aqui Calma aí, eu tô indo de qualquer jeito Tem que ir certinho, velho Pá? Vai Aí Opa, até te deu um porradão aqui Ai, nossa Mano, pra onde eu fui? Lá do nada a ver Sei lá Eu tentei fazer alguma coisa diferente aqui Mas não deu muito certo Você tá indo sempre pra aí Que estranho É, tô sempre indo pra baixo Foi só a primeira vez pra cima Depois só pra baixo Ai Ai, bora, galera Bora Eu tô indo pra direita Mas você tá indo pra esquerda Agora tá todo mundo errado Olha agora Olha eu aqui Vou cair no outro prédio, ó Nem isso eu consigo Mó triste, tá ligado? Nem cair no outro prédio eu consigo, cara Eu tava quase conseguindo Eu tô mais nem chegando perto aqui Não fala isso, garoto Também não Calma aí Adeus, plegui, má Ah, é, seu Adeus mesmo Ah, não, cara Olha isso Que merda Tá todo mundo errado Tá tudo errado, cara A gente tá pegando um jeito muito diferente aqui Eu acho que não é esse macete que você falou E nós dois estamos pegando esse macete que você falou Calma, é, porque nem pra mim tá funcionando mais É, então É, é algum bagulho muito doido, sabe Pois é Eu fui um pouquinho mais alto agora Gostei Ó Até rolou a mitagem aqui Vai, vai, vai Eu vou conseguir Não, não, não Eu vou passar reto Ah, não Não Passou ou ficou? Passou Eu tô aqui Parada Passada Realmente passaram Entendeu a pedrinha? Eu passei agora também Tem que acertar a altura, né, mano Tem tudo um macete, cara Olha aqui a mitagem, ó Ô louco Ô louco Vou ir, vou ir Eu já me coisei toda Ô louco, onde eu vou cair aqui? No fim do mundo, mas não vou cair lá Cara, tá difícil E tá acabando o tempo Quanto tempo? Falta? Dois minutos Nossa, mano Nossa, mano Esperava que alguém aqui do meu lado conseguisse Sabe? Pelo menos Pelo menos o carinha do meu lado conseguisse Mas tá difícil aqui até pra ele Eu cheguei perto várias vezes Ah, não Eu peguei o jeito Ah, eu peguei o jeito Queria falar nada, não O cara O carro O carro tá indo muito mirado pra lá Tipo, quando você solta o nitro E aí você não tem o controle do carro Ah, mano Mas eu fui certinho na direção agora Mas ele sempre passa esse otaro Será que tem um? Olha, vou cair bonitinho ali Ia cair bonitinho ali, né? Pô, Zéu A gente tem que conseguir, cara Acho que tipo Quando a gente acertar É a versão definitiva Aí eu choro Parece fácil, né? Isso que é bom Parece fácil Opa Bate Tirocente que rirou Meu Deus Até explodi Nossa, velho O ruim é quando eu começo a ir pro mesmo lado, sabe? E se a gente diverter os lados E ir pra outra pista de skate, sei lá Ah, não, não dá Pela outra pista? Ah, não dá, não dá Tem uma casinha ali Eu acho que como a gente tá acostumado E também como a gente tá acostumado nisso aqui Eu tô ficando brava, sério Opa Mas e se eu apertar Ai Quase Ah, não Passei de novo, Zéu Passei de novo, cara Caraca Meu Eu acho que eu peguei o jeito Você tem que apertar antes de rampar, eu acho Antes de rampar? É Antes de você sair do ar, sabe? Ah, não Não é isso, não Não é isso, não Ah, moleque Consegui Zéu, eu tava vendo você ali, velho Você conseguiu mesmo? Consegui Ai, que lindo, cara Pelo menos alguém conseguiu Mas peraí, me espera que eu tô indo aí Eu, eu, tipo, desenvolvi um método Tipo assim que nem você tá fazendo Mas, tipo, eu acelerava com o carro Quando o meu carro tava no ar, tipo, mais ou menos centralizado Nossa, oi, Zéu Tudo bom? Cala, cala E aí, quer que eu deixe pra tentar de novo? Não, não Eu só vou te dar um oi É o último oi que eu quero dar, cara O último oi Deixa eu ver se consegue Ah, vem cá Ah, não Não consigo não Tchau Galera, muito difícil Na minha opinião Mas o Zéu conseguiu aí Beleza Então tá valendo Cara, grandioso Não deu pra bater os 7 minutos Porque eu queria que terminasse Com alguém conseguindo Pelo amor de Deus Que ficou um desafio desafiador pra nós Mas enfim, galera Deixa o like aí Pra ter mais vídeos como esse aqui no canal Beleza Que eu vou trazer sim Então arregaça no like aí Pra trazer mais vídeos como esse O canal do Zéu vai estar aqui na descrição E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito É nóis Valeu e fui! Puxo no ar Com ele retinho Ó Você vai cair, hein Não Nossa senhora Ainda bem que continuei gravando Aquelas, né Conseguimos Uhul É isso aí, galera Valeu É nóis Deixa o... Mano, depois dessa arregaça no like aí Na moral, véi Deixa o like Que isso, Zéu Zéu É nóis, galera Valeu Um beijo